Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material pra você a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu quero te trazer um conhecimento que pode melhorar as tuas análises no mercado esse vídeo vai ser bastante técnico e eu vou te falar de um conceito que eu considero muito importante inclusive fundamental na minha forma de operar no mercado que é a negociação nas extremidades esse vídeo vai ser bastante técnico, mas muito fácil de entender espero que isso possa melhorar a tua forma de entender, interpretar e encontrar oportunidades no mercado muito importante, uma vez que você entende o conceito de negociar nas extremidades você passa automaticamente a ser um trader mais cauteloso e você passa a ser mais criterioso na hora de você tomar decisões e você entende que existem regiões de tomada de decisão que são melhores do que outras e é exatamente isso que eu quero mostrar pra você antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal se você não estiver inscrito deixa o seu like nesse vídeo e nós sempre estamos te trazendo vídeos novos pra que você possa dar o seu próximo passo no mercado financeiro de forma definitiva e aprender a melhorar os seus resultados os seus resultados a partir daquilo que nós te mostramos aqui então deixa o seu like e eu agradeço pelo seu comentário aqui embaixo também beleza? vamos pro vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar bom, vamos pro gráfico aqui eu estou com o par CAD CHF eu quero te mostrar esse conceito de negociação nas extremidades e como que isso pode melhorar pra você as suas análises eu estou com o meu template normal que eu utilizo no meu dia a dia mas a primeira coisa que eu quero deixar claro pra você aqui é isso aqui, vamos lá vou colocar o primeiro conceito que você deve prestar atenção primeira coisa 1 identificação do movimento mais importante isso aqui é o primeiro elemento, tá? deixa eu diminuir um pouco esse tamanho dessa fonte que está muito grande ainda ficou um pouco grande vou colocar um pouco mais pra cá identificação do movimento mais importante quando você olhar pra um pra qualquer ativo que for em qualquer período atenção em qualquer ativo em qualquer período você precisa identificar qual que é o movimento mais importante tá? no caso do CAD CHF eu vejo que o movimento mais importante que aconteceu nesse gráfico eu poderia estar falando aqui do gráfico de 5 minutos ou do gráfico de 30 minutos ou do gráfico diário como é o caso mas olhando pra cá eu vejo que o movimento mais importante desse gráfico aqui é esse movimento de alta você consegue ter somente um movimento mais importante tá? você consegue ter somente um porque senão se tiver dois ele não é o mais importante eles são os mais importantes e se você tiver dois iguais o mercado fez um movimento de alta e fez uma retração aí você passa para o segundo critério qual é o segundo critério? é o o movimento mais importante e mais recente então eu vou alterar um pouquinho aqui ampliar minha frase pra que isso fique bem claro pra você é o movimento mais importante e mais entre parênteses tá? porque não são coisas aí excludentes então identificação identificação do movimento mais importante qual é o movimento mais importante? é esse se tivesse um outro movimento de queda de igual tamanho aí a gente olharia para o mais recente beleza? quando você identificar o movimento mais importante no gráfico diário qualquer período você pode fazer uma marcação das extremidades desse movimento aqui a extremidade superior a resistência e temos aqui a extremidade inferior do suporte aqui nós já temos então um conceito a gente já tem o conceito de negociação nas extremidades que pode ser bastante útil pra você tá? pro gráfico ficar um pouco mais limpo vou tirar esses indicadores um pouco desses indicadores que eu utilizo mas que pra você pra nossa aula aqui não vai fazer nenhum nenhuma diferença eu vou deixar somente o indicador das setinhas porque ele vai ter um fim didático pra gente quando nós entendemos isso veja bem primeira coisa identificação do movimento mais importante se tivermos dois movimentos que são parecidos um de alto e de queda você olha para o movimento mais recente isso é importante pra que a gente possa entender ou identificar as extremidades do mercado do movimento mais importante agora nós não precisamos negociar somente nessas pontas porque pode ser que demora muito tempo pode ser que o mercado leva muito tempo pra chegar aqui embaixo ou aqui em cima nesse meio tempo você vai ficar sem operar e eu não estou dizendo aqui que você deva operar qualquer coisa mas sim entender qual é a relação deste movimento com a tendência estrutura predominante do mercado inclusive você pode uma dica extra eu vou colocar aqui vou fazer uma vou fazer uma listinha por aqui um o movimento mais recente vou colocar aqui extra vou colocar aqui traçar fibo nesse movimento isso vai te ajudar a entender pra onde o mercado provavelmente está se movimentando e quais são os pontos de interesse então se o movimento mais importante é esse de alta eu traço uma fibo nesse movimento de alta e aqui eu já tenho uma clareza da onde o mercado provavelmente vai ir e o que ele está fazendo quando ele chega nesses níveis da fibo então ele fez esse movimento de alta deixa eu ampliar um pouco aqui minha caneta fez esse movimento de alta a retração veio até o 38.2 olha aqui primeiro ponto ele foi lá em cima não conseguiu romper caiu até o 50 fez um fundo duplo no 50 veio até o 61.8 olha o que ele fez no 61.8 foi lá em cima e agora caiu de novo se nós entendemos esse movimento nós conseguimos ver que o mercado está tendo dificuldades ainda que temporariamente falando de romper essa região de suporte não está conseguindo então cada vez que ele chega aqui ele é rejeitado e é jogado para cima quando nós conseguimos entender o movimento mais importante nós conseguimos entender as extremidades principais e aí nós podemos procurar as extremidades secundárias que são os pontos mais importantes só que em segundo lugar vamos colocar aqui identificação identificação do movimento mais mais recente apenas do movimento mais recente identificação do movimento mais recente ok muito bem e agora a gente vai descobrir as extremidades secundárias as extremidades principais são máxima e mínima do movimento mais importante no caso de ter conflito de ter dois movimentos parecidos a gente vai olhar o mais recente ponto de resistência ponto de suporte e aí a identificação do movimento mais recente e como que ele se relaciona com o mais importante veja bem qual que é o movimento mais recente o movimento mais recente é esse aqui e como que ele se relaciona com esse movimento mais importante anterior muito bem isso aqui parece uma inversão de tendência isso aqui parece para mim que esse movimento mais recente ele continua preso dentro deste movimento de alta que é o mais importante do gráfico e dentro dessa visão eu consigo ver que este movimento aqui ele se relaciona com uma região de antigo suporte no gráfico diário próximo dos 50% da FIBO então passo 1 identificação do movimento mais importante é esse aqui passo 2 aqui temos um elemento extra traçar uma FIBO nesse movimento de alta nós temos o passo 2 identificação do movimento mais recente e como que ele se relaciona com o movimento mais importante ou seja esse é o movimento mais recente e esse é o movimento mais importante do gráfico como que esse aqui se relaciona com esse movimento daqui bom eu vejo que este movimento mais recente é um movimento de retração deste movimento mais importante essa estrutura se mantendo intacta e considerando esse ponto de suporte anterior eu consigo ver que essa é uma região potencial de suporte onde eu posso procurar por possíveis oportunidades de compra a partir disso eu posso procurar descer os períodos menores e fazer essa análise completa em todos os períodos para que eu possa identificar o que está acontecendo nos demais períodos e se eu posso ter oportunidade de day trade ou de alguma forma que isso me ajude a tomar alguma decisão vamos repetir vamos repetir essa análise agora mais rápido no euro nzd quando eu olho para cá qual é deixa eu tirar os indicadores também só das setinhas qual é o movimento mais importante bom parece que temos dois esse aqui é o movimento mais importante bastante é maior e esse aqui também é grande mas qual que é o mais importante para a gente bom se tiver um conflito se eu tiver que escolher se tiver em dúvida entre os dois se você tiver em dúvida escolha o mais recente escolha o mais recente se você ficar em dúvida entre os dois escolha o mais recente nesse caso o movimento mais importante para mim é esse aqui essa é a máxima marca máxima marca mínima marca mínima extra vou marcar a fibo nesse movimento de queda esse é o movimento mais importante ótimo e agora 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 o próximo passo é identificar qual é o movimento mais recente vou até ampliar o movimento mais recente qual é o movimento mais recente o movimento mais recente é esse movimento de alta próximo passo como que esse movimento de alta se relaciona com o movimento mais importante que esse movimento de queda bom isso aqui me parece ser uma retração desse movimento dessas duas extremidades e aqui eu consigo pensar em uma situação de confluência de fatores considerando esse ponto que foi suporte anteriormente na zona dos 50% olha que coisa mais bonita aqui suporte aqui suporte aqui deu uma engasgada aqui potencialmente resistência dentro do movimento de queda a retração e perceba que em ambos os casos a gente está falando das extremidades principais que são essas duas extremidades estamos falando da extremidade secundária que é essa aqui na metade do caminho ok vamos fazer isso também no aldejo da PY qual é o movimento mais importante bom consigo entender que esse movimento foi bastante o maior de todos por outro lado esse movimento aqui também já está bem grande e aqui qual dos dois eu preciso escolher bom eu consigo olhar para esse movimento de alta como sendo um movimento bastante irrelevante onde o mercado já veio até o 61.8 fez um falso rompimento e começa a voltar agora eu quero entender como que esse movimento que é a melhor oportunidade para mim vai estar nesse aqui que já é um movimento grande é diferente das outras situações onde nós temos um movimento onde nós temos um movimento mais recente como sendo uma retração do movimento maior aqui esse movimento já está grande eu prefiro olhar para este movimento de queda bom se esse aqui é o movimento mais importante no momento e ele também é o mais recente e aqui fica importante uma coisa porque se esse aqui se eu considero este como sendo o movimento mais importante agora atual e ele sendo também o mais recente eu traço uma fibra de cima para baixo e eu vejo as extremidades do movimento atual ele está em uma situação extrema aqui em uma extremidade uma ponta do movimento e aqui é a outra extremidade pergunta e agora vem a escolha pergunta será que eu quero comprar aqui ou vender qual seria a sua opinião comprar aqui ou vender aqui vou te falar a minha a minha opinião é não fazer nada nada por que? bom se esse movimento de alta foi um movimento importante também em sua em seu em seu momento considerando este movimento de queda eu entendo que eu gostaria de comprar caso o mercado continuasse caindo e esse movimento de queda tomasse a proporção deste movimento de alta aí nós teríamos uma substituição da força vendedora que substituiu a força compradora então pra que eu possa pensar em possível compra e aqui como o movimento ainda está se desenhando e é por isso que eu trouxe esse exemplo como o movimento ainda está se desenhando eu prefiro ver o gráfico por essa ótica que ele está em uma situação de extremidade mas considerando que ele está em uma região tem uma região de suporte um pouco mais para baixo eu considero a extremidade como sendo esse ponto aqui e aqui eu exijo que o mercado caia até aqui embaixo para que eu possa comprar eu exijo que o mercado caia até aqui embaixo para que eu possa comprar ah mas você não pode exigir nada do mercado isso é verdade eu não posso exigir nada do mercado mas o mercado também não pode me obrigar a comprar onde eu não quero então se o mercado cair até aqui eu posso pensar em compra se o mercado inverter e for eu fico de fora não tem problema sendo assim a extremidade da onde o preço está agora é aqui mas eu exijo que o mercado caia até essa extremidade que foi um ponto de suporte para que eu possa pensar em possível compra ou eu posso traçar uma FIBO inclusive eu acho isso muito bacana traçar uma FIBO deste movimento de queda como um todo aguardando e aí eu vou procurar por uma outra região que tenha sido um ponto de interesse e que possa servir agora como ponto de referência para mim novamente e aqui nós temos o 38.2 próximo do 38.2 esse ponto foi um suporte aqui foi suporte aqui foi resistência inclusive a extremidade desse movimento de alta e se ele voltar para cá eu penso em possível venda aí sim eu posso pensar em possível venda considerando que esse é o movimento mais importante mais recente se ele voltar para cá eu penso em venda se ele continuar caindo até aqui embaixo eu penso em compra a definição das extremidades vai te ajudar bastante nisso espero que você tenha gostado desse vídeo um vídeo técnico te apresentando conceito de negociação nas extremidades para te dar maior clareza sobre aquilo que você pode fazer e como você melhorar a tua forma de análise no mercado espero que você tenha gostado deixa o seu like se inscreve aqui no canal e nós aqui da U-Trading preparamos um curso um material para você do zero e gratuito para você que está aprendendo começando a aprender agora como se comportar no mercado financeiro como operar como fazer uma análise como instalar a plataforma todos os demais detalhes beleza? aqui embaixo você vai encontrar o link para você clicar e fazer o cadastro e ver esse curso gratuito não tem pegadinha não tem nada é apenas um material para você poder aprender e dar os próximos passos um forte abraço vida com Deus a gente se vê no nosso próximo vídeo até mais e aí Legenda Adriana Zanotto